Das pistas para as águas, a BMW promete um barco elétrico luxuoso e moderno. Vamos conhecer. BMW é sinônimo de luxo e isso se estende quando o assunto é um novo barco elétrico que a empresa está desenvolvendo em parceria com a fabricante alemã Tide. O modelo batizado de BMW Icon possui um design com hidrófilos e enormes janelas de vidro. Outro detalhe está na velocidade máxima de 56 km por hora e na autonomia de 93 km a cada carga. Por dentro, o controle do BMW Aquático é feito por uma tela sensível ao toque de 32 polegadas com resolução 6K, onde a interface do usuário é semelhante ao sistema iDrive da BMW. Ele também suporta comandos de voz para fornecer informações de alcance e boletins meteorológicos. O luxuoso barco da BMW está estreando na edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes e as empresas garantem que o Icon está pronto para a produção. O preço ainda não foi revelado. Cientistas descobriram que Marte é um pouco diferente do que se pensava, principalmente no que diz respeito à crosta do planeta vermelho. Vamos agora acompanhar na reportagem. Um forte terremoto detectado em Marte pela sonda InSight em 2022 permitiu a pesquisadores da Suíça determinar a espessura e a densidade globais da crosta do planeta. Eles também descobriram que, em média, a camada marciana mais externa é muito mais espessa do que a crosta da Terra ou da Lua e que a principal fonte de calor em Marte é radioativa. As ondas de superfície observadas em 2022 não apenas viajaram da fonte do abalo até a estação de medição, como também continuaram a trafegar ao redor de todo o planeta por diversas vezes. Isso permitiu o acesso a informações sobre áreas específicas de Marte e também uma visão geral do nosso vizinho vermelho. Nesses estudos, os pesquisadores notaram que a crosta marciana tem, em média, 42 a 56 quilômetros de espessura, com a camada sendo mais fina na cratera de impacto Isidis, com aproximadamente 10 quilômetros, e mais espessa na província de Tarsis, cerca de 90 quilômetros. Nessa linha de comparação, a crosta terrestre tem uma espessura média de 21 a 27 quilômetros, enquanto a crosta da Lua tem entre 34 e 43 quilômetros de espessura. O estudo também forneceu indícios sobre como é gerado o calor em Marte e sobre a história térmica marciana. Por exemplo, 50% a 70% de elementos radioativos produtores de calor, como tório, urânio e potássio, são encontrados na crosta marciana. Em horaredigital.com.br, você encontra uma matéria completa, com detalhes sobre o estudo realizado, informações sobre as diferenças entre hemisfério sul e norte de Marte, comentários dos pesquisadores e muito mais. Não deixe de conferir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho